Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A CIDADE NO BRASIL Fala-se, Fais-ma, Cuba! Fala-se, Fais-ma, Cuba! Ele já não mexeu em Anadeu! Fala-se, Fais-ma, Cuba! 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 Música Viu essa dor, tudo no NTT E a beleza de fora Música 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 É, é, oh 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 E a gente Música AÇÃ! Corpo parad blended damage, , DOBLE SICREman, DESCINE, CARRITO MAVIDA SENATO다는 LEAX SAMÁpecto Transcrição e Legendas Pedro Negri